Hoje você vai saber qual é o melhor e mais barato microfone para você utilizar nos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar diversas dicas para você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. O que o áudio é uma parte importante do vídeo, todo mundo já sabe ou todo mundo deveria saber. E eu falo bastante aqui nesse canal sobre a importância do áudio. Tenho vídeos onde eu falo sobre o tipo de microfone, que tipo de microfone é melhor para cada tipo de conteúdo. Se você quiser saber mais, clica aqui no card e dá um confere lá. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o melhor microfone que você pode ter sem gastar um real com ele. E eu garanto que você já tem esse microfone. Eu estou falando do fone de ouvido do seu celular. É, o fone de ouvido dos celulares tem junto com o fone um microfone que por sinal tem muita qualidade. E é por isso que eu disse que é a melhor e mais barata lapela que você pode ter para gravar os seus vídeos de conteúdo. Porque você já tem uma dessa em casa e não vai precisar gastar nada a mais para isso. Eu mesmo já utilizei bastante o fone de ouvido do celular para usar como microfone para os meus vídeos. Até mesmo para trabalhos, utilizei porque ele tem muita qualidade e você pode utilizar tranquilamente. Eu estou utilizando agora o microfone lapela próprio de câmera. Então só para vocês terem uma noção, eu vou transferir o áudio para o microfone de lapela que eu fiz com o fone de ouvido do celular. Esse é o áudio da lapela que eu fiz a partir do fone de ouvido do meu celular. Eu apenas cortei a parte de cima, onde tem o fone propriamente dito. Eu cortei, coloquei um grampinho para prender na camisa e olha só, uma lapela bonitinha, pequena e com muita qualidade. Em breve eu vou trazer um vídeo mostrando certinho o passo a passo de como você também pode fazer isso com o seu fone. Que tipo de grampo utilizar, como é que cola. Eu vou trazer aqui no canal para vocês terem essa lapela muito boa e barata. E como eu falei, eu tenho quase certeza que você tem uma dessa em casa, então já corre lá, pega, usa para fazer os seus vídeos. Um áudio bom traz muito mais qualidade para qualquer tipo de vídeo. Seja vídeo aula, vídeo de vlogs, qualquer tipo de vídeo precisa realmente ter um bom áudio. Um jeito que eu uso bastante essa lapela do fone de ouvido é utilizar ela direto no celular, obviamente. E utilizando o gravador de áudio do celular e utilizando para gravar a imagem a minha câmera. Então eu gravo o áudio separado e depois eu junto eles na edição fazendo a sincronia deles. Se você não sabe como fazer isso, clica aqui no card que eu tenho um vídeo ensinando como você pode sincronizar o áudio e o vídeo. E só para vocês terem uma noção, agora sem utilizar a lapela e utilizar só o áudio que é gravado no próprio celular, olha só como é que fica. Esse é o áudio gravado direto no celular, sem nenhuma lapela, olha só como é que fica a diferença que tem. Então você utilizar uma lapela vai trazer muito mais qualidade para os seus vídeos. É isso aí pessoal, espero que tenha gostado dessa dica. Utilize microfone nos seus vídeos e utilize agora, porque você já tem um microfone desse de excelente qualidade em casa e não vai gastar nada mais para isso. Use o microfone do fone de ouvido do seu celular. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. Deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.